E o Siqueira Júnior parece que está bem contente. Isso acontece porque, segundo o Siqueira Júnior, ele ganhou um processo contra o Facebook. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre o que está acontecendo com o Siqueira Júnior. Bom pessoal, o mais importante de tudo é checar a fonte. Eu estou aqui no perfil verificado do Siqueira Júnior no Instagram, Siqueira J.R. Qualquer um pode checar então a informação. O perfil conta com 6 milhões e 400 mil seguidores. E ele está aqui seguindo 2.538 pessoas. Apresentador, Programa do Eletro Nacional. Vamos ao que interessa, que é ver essa primeira postagem que ele colocou há 7 horas atrás. Onde ele colocou ali, Facebook condenado a pagar danos morais a Siqueira Júnior. Aí compartilhou uma foto dele aqui, né? E do dono do Facebook, o Mark Zuckerberg. Aí tem uma mensagem aqui que ele fala. Já foi depositado na conta do Siqueira Júnior o valor referente à vitória no processo contra o Facebook. Bode grande. Facebook foi condenado a voltar perfil do Siqueira Júnior em sua rede social, bem como pagar indenização por danos morais. A peça processual foi feita pelo advogado Ranieri Lopes, que de forma técnica e competente conseguiu lograr êxito na ação contra o Facebook. A qual favoreceu o Siqueira Júnior. Aí o próprio Siqueira Júnior comentou ali, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E depois ele compartilhou mais coisas. Ele pede pano. Ele falou ali, né? Há 5 horas atrás. Siqueira Júnior ganha processo contra o Facebook. Já foi depositado na conta do Siqueira Júnior o valor referente à vitória do processo contra o Facebook. Facebook foi condenado a voltar o perfil do Siqueira Júnior em sua rede social, bem como pagar a indenização por danos morais. A peça processual foi feita pelo advogado Ranieri Lopes, que de forma técnica e competente conseguiu lograr êxito na ação contra o Facebook, a qual favoreceu o Siqueira Júnior. Aí ele compartilhou ali o Mark Zuckerberg triste. E o Siqueira Júnior apontando o dedo. Sim, pede pano. Aí ele colocou essa foto aí, né? E também tá nos próprios stories. Daqui, se você olhar, o Siqueira Júnior até votou nos stories, ó. Vamos dar uma olhada nos stories dele. Ele colocou coisas novas aqui, né? Colocou a questão aí do Facebook. Colocou uma mensagem ali, né? Mostrando que o Facebook vai ter que pagar ele. E aí ele compartilhou bastante aí no Facebook dele. Tem até o Randolfo ali, né? Vamos dar uma olhada no que o Randolfo tá falando aqui. Ixi, é barraco, é barraco. Enfim, isso aí é um assunto pra outro vídeo. Então, o Siqueira Júnior tá de volta no Instagram, pede pano. Seja bem-vindo, Siqueira Júnior. Sim, seja bem-vindo. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe a notícia pra mais e mais pessoas ficarem sabendo. Quem quiser mais fontes pode estar vendo também o Pleno News, onde ele confirma isso que a gente checou no próprio perfil do Siqueira Júnior. E também, claro, você mesmo pode vir aqui checar, né? Afinal, a conta dele está no ar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.